Olá, Ana! Olá, Caio! Como você está? Desapontada! Por que você está aqui? Estamos indo agora para Millenium Bridge Comemorar o ano novo A gente vai ver os fogos de lá porque A gente é pobre e a gente não vai pagar Para ver os fogos, que também não é caro Ficaria umas 10, 15 libras, dependendo do local que a gente fosse Mas a gente está indo lá para comemorar o ano novo Então A gente vai encontrar os nossos amigos Lá na Millenium Bridge Esse senhor aqui, ele está falando com o amigo dele O amigo dele está vindo encontrar a gente E A gente está procurando um banheiro Say hello for Millenium Hello Millenium Então, a gente está indo aqui ver os fireworks A gente prefere A gente está pensando em ir no Millenium Bridge Porque falaram que é um lugar que não precisa pagar nada E é muito bom avisando A gente só precisa ver Aonde que a gente vai ficar lá na ponte Eu já mostro os fogos para vocês E mostro o local A rua aqui está bem tranquila Está cheia de polícia, na verdade Está bem cheia de polícia Tem polícia a cada esquina aqui Isso é muito bom a segurança daqui Fecha alguma rua, está vendo? Com os carros não passarem E eles botam umas barricadas de concreto Para não ter esses negócios que tem atentado Principalmente aqui que vai estar lotada de gente Então, a gente está aqui numa fila gigantesca Para ver os fireworks Não sei se a gente vai conseguir ver os fireworks direito Mas vamos lá Vamos tentar E aí? É isso aí galera Muitos falistas Felizmente sem a nós Tamo junto O maior problema é que ele queria usar o banheiro É, o Caio não quis mijar Por isso Não, não Ele queria usar o banheiro Não, cala a boca A gente queria mijar Mas a gente foi porque a gente acompanhou Porque eu conseguiria segurar até os fogos Você não conseguiria segurar depois dos fogos? Então Conseguiria? Eu não tava com tanta vontade de mijar Eu fui porque eu já tava na fila de 20 minutos Mano, como você... Nossa Caio E ela ficou puta da vida Ela ficou muito brava Os fogos de artifícios Eles vão ser naquela posição mais ou menos ali Onde vai aparecer eles Os amigos estão aqui Tá vindo mais um amigo Deixa eu mostrar pra vocês aqui do outro lado Algumas pessoas eles alugam bals O rio tá ali embaixo O que aconteceu? A gente tava numa bridge esperando Eles meio que cancelaram Tipo assim, fecharam a ponte Que eu acho que tinha muita gente Eles ficaram com medo de acontecer alguma coisa Eles meio que Falaram assim, ó A ponte tá fechada E... Então foi isso Tipo Eu achei meio que sacanagem deles Tipo, fecharem a ponte assim Sem avisar previamente Não tinha imaginado Que aí muita gente vê Os fogos lá Óbvio, né? Mas fazer o que? Tamo aqui pra isso Aí a gente teve que correr pra chegar aqui Pra conseguir pelo menos ver os fogos Então é isso Até daqui a pouco Tchau, tchau Bom, pessoal Esse aqui é meu amigo Benjamin Say hello, man Olá, que dá? Ah Ele é americano Ele é britânico Ele não... Ele é americano Ele é americano E essa aqui é minha amiga Chelsea Hello Você vê? Ela é austríaca Então o acento é tipo Hello É tipo um acento Como um acento Como um acento Como um acento Um acento muito bonita Os dois estão aqui Esperando para o fogo É tipo uma boa pessoa, sim, galera? 5 minutos 5 minutos 5 minutos Falta dois minutos pra gente comemorar o novo Já estamos segurando nossas... Glass? É um glass, sim É um glass Sim, é um glass Não, é um plastico Mas deixa eu pensar que é um glass Eu estou rico É fantástico É fantástico Vamos ser fantásticos, galera Nós estamos aqui Um, três Um... Uno... Um... Um... quele dia Um... 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 Umoso Um, do Um... 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 Um, um... 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 Hermilito! Hermilito! Bom gente, eu desejo pra vocês um ótimo ano novo Foi legalzinho, só com os edifícios Se enquadra igual os brasileiros Eu achei um pouco fraco Tipo assim, não, é muito bom, não to criticando Mas eu acho, sei lá Tipo, eu achei que Os brasileiros eles são mais coloridos Sei lá, não sei Pode, o que você achou? Cara, eu achei o seguinte Eu não sinto calor humano, entendeu? É sério Você vê, ó Tipo assim, tem 4 ou 5 pessoas pulando Mas são pessoas provavelmente embriagadas No Brasil você vê todo mundo se abraçando Tipo assim, se eu não te conheço Eu vou lá e te abraço Se deseja feliz ano novo, foi a mesma coisa que eu pensei Saúde, felicidade, pá, cara O nego tá preocupado em filmar fogo de artifício, entendeu? Tipo, é preocupado É só em filmar pro voga A gente só filmou, porque a gente tá aqui Mas eu te abraçei e te desejo feliz ano novo Sim, mano, porque a gente é amigo Feliz ano novo Gui Feliz ano novo pessoal Saúde, paz, felicidade, é isso Então é isso, esse é o comentário do Guilherme PHD em amor e filosofia Estamos aqui Agora eu vou ter que ir pra casa daqui a pouco Porque eu tenho que trabalhar Minha amada Minha amada Feliz ano Feliz ano Então Ela é a primeira pessoa que eu conheci aqui É o segundo novo que eu passo Fiquei com ela Então é isso Espero que vocês tenham gostado A gente se fala depois Falou Até mais Ah, não esquece de curtir Comentar Até mais Tchau